O rock é um símbolo da capital federal. Dos anos 60 aos dias atuais, passando pela consagrada geração 80, a história desse gênero musical em Brasília é contada por meio de diversos pontos que fazem parte da rota do rock. E no primeiro deles, a Torre de TV, foi realizada a edição de estreia do Fast Rock Brasília nos dias 15 e 16 de junho de 2024. 20 bandas autorais de diversos estilos e épocas tocaram para mais de 3 mil pessoas com a entrada franca, em comemoração ao Dia do Rock Brasiliense, criado pela Lei 7.386-2024. O Brasília é um país muito rico em ritmos musicais, mas aqui na capital federal, Brasília, o ritmo consolidado é o rock and roll. Nós estamos aqui no início, possivelmente, da rota do rock, seguindo essa rota de musicalidade e de ritmo pulsante aqui na capital do país. Boa noite, Brasília! Eu convido todos vocês a chegar aqui perto do palco para a gente celebrar o Death Metal. Nós somos a Seconds or Nois! . . . Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Um 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 A gente gostaria de pedir desculpas porque a gente está desfalcado hoje, nosso baixista ele passou mal, e não pode vir, toca com a gente, e a gente estima melhor esse timeiro. Chegará o Guia, que a humanidade sucumbirá ao caos, se o co-chum cai aos. A humanidade sucumbirá ao caos, se o co-chum cai aos. A humanidade sucumbirá ao caos, se o co-chum cai aos. A humanidade sucumbirá ao caos, se o co-chum cai aos. A humanidade sucumbirá ao caos, se o co-chum cai aos. A humanidade sucumbirá ao caos, se o co-chum cai aos. A humanidade sucumbirá ao caos, se o co-chum cai aos. A humanidade sucumbirá ao caos, se o co-chum cai aos. A humanidade sucumbirá ao caos, se o co-chum cai aos. A humanidade sucumbirá ao caos, se o co-chum cai aos. A humanidade sucumbirá ao caos, se o co-chum cai aos. A humanidade sucumbirá ao caos, se o co-chum cai aos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora fazemos rodas por grito, povo! 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 Eu não sei se vocês conhecem a gente. Em 2016, a gente lançou um EP em fita cassete em vinil. E esse EP se chama GRID! 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 Vai pulta, tu tá acabando, que tu teus arrumar Mais um piquei a andar, mais um monstro e lá e escondi Vi a ilha do dia, ei nós a canina, mas vamos texir Que heno, que heno, que heno, que heno, que sato Que heno, que heno, que heno, que sato Que heno, que heno Guerreiros, que sato, guerreiros, 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 que sato A gente agradece, todo mundo que vai ver a gente Nós somos a Seconds of Night Essa é a nossa última aí E a gente espera que vocês tenham gostado dessa barulheira Mais uma vez a gente pede desculpa pela falta do nosso machista E a gente espera que ele esteja bem Survival as hero E a gente espera que ele esteja bem A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Valeu 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 E aí 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 E aí